E hoje vamos lá conferir todo o potencial do Xiaomi 11 Lite 5G NE rodando o Free Fire nessa nova atualização. Será que ele tem um bom desempenho rodando no Ultra com tudo ativado? Tem boa Sense, boa duração de bateria? Vamos conferir tudo nessa Handicam. E uma coisa que já dá pra perceber no início desse vídeo é a questão da Sense. Mano, a Sense desse aparelho é muito braba. E pra aqueles que gostam de fazer movimentação e também já chegar dando capa pra finalizar logo o adversário, com certeza vai gostar muito da Sense desse aparelho. É claro que essa luva gamer ajuda no contato com a tela, mas mesmo jogando sem luva, a Sense continua muito boa. E se você também quiser jogar com luva gamer, o link dela está aqui na descrição desse vídeo. E só lembrando que daqui a pouco vou estar passando uma Sense muito boa pra esse aparelho, então aguarde aí. E essa telona possui 6.55 polegadas com resolução Full HD Plus do tipo AMOLED e com taxa de atualização alta de 90 Hz. Então temos uma tela muito boa nesse aparelho e ainda vem com Dolby Vision, top demais. Você vai ter uma experiência sensacional, não só pra jogar, mas também pra trabalhar, assistir séries, muito boa. E outra coisa que tá sensacional é o desempenho do aparelho, né? Tá rodando no Ultra com tudo ativado, sem dar nenhum lag e nenhum travamento. Mas também ele vem com um belo processador, o Snapdragon 778G, muito bom mesmo. É um processador intermediário mais avançado. E inclusive ele já é otimizado especialmente aí pra quem gosta de jogar. E ele vai dar conta aí de rodar o jogo mais pesado que tiver na Play Store de boa. Sua GPU é a Adreno 642L, uma GPU muito top para estar processando os gráficos. E esse aparelho do vídeo é a versão com 128 GB de armazenamento interno e 6 GB de RAM. E com essa quantidade de memória RAM você vai ter um desempenho bem legal no multitarefa. Dá pra você jogar enquanto usa outros aplicativos rodando em segundo plano. Ou seja, você pode estar ali jogando e depois ir responder alguma mensagem e também ali no YouTube. E quando voltar pro jogo ele vai estar lá do jeito que você deixou. Não vai estar reconectando. E outra coisa que ajuda é a questão da memória expansível que acrescenta a memória RAM virtual no aparelho. E nessa versão você consegue adicionar 2 GB de RAM virtual. Com relação ao seu áudio você pode ficar despreocupado porque ele vem com som estéreo. Então você já sabe, né? Vai ter uma experiência muito boa. E pra você que gosta de usar o aparelho com fone, fique sabendo que ele não vem com a entrada padrão do fone. Mas pelo menos a Xiaomi coloca na caixa um adaptador. Então você não vai precisar comprar um adaptador e também vai poder usar o seu fone de ouvido aí tranquilamente. E só lembrando, se você tá interessado em comprar o Xiaomi 11 Lite 5G NE, aqui na descrição desse vídeo você encontra o link da loja parceira que é a Digital Tecnologia. Envia para todo o Brasil e com certeza é muito confiável. Recomendo muito você passar lá e conferir. Outra coisa que eu gostei bastante dele foi a questão do modo gamer e muitas pessoas já sabem do que eu tô falando, né? Eu tô falando do Game Turbo que é o modo gamer da Xiaomi. E ele possui várias funções pra você estar usando e melhorando a sua experiência quando estiver jogando. E com ele se você precisar dá pra limpar a memória e também acelerar o desempenho. Se você perceber aí que tá dando algum lag, você clica em acelerar o desempenho lá no modo gamer que vai dar mais uma turbinada. Porém, essa opção de acelerar o desempenho vai consumir mais bateria do aparelho. Então usa só se precisar mesmo. Você também encontra aquela opção de sobreposição de tela. Enquanto você joga dá pra usar outro aplicativo em cima do jogo e ele possui várias outras funções. E tem também aquela opção de alterar a voz enquanto você joga Duo Squad que é bem legal. Sem dúvidas você vai encontrar um modo gamer bem completo nesse aparelho e que vai melhorar muito aí a sua experiência. Outro item muito importante é a questão da bateria. E ele vem com uma de 4.250 mAh. E possui até uma boa duração de bateria e daqui a pouco eu vou estar passando um teste aqui só pra você ter uma noção. Mas nos dias atuais ele vai ficar atrás aí de muitos concorrentes. Porque boa parte dos aparelhos atuais vem com 5.000 de bateria, que tem uma duração bem mais superior. Porém, nesse aparelho não dá pra colocar mais mAh na bateria por conta aí da sua espessura. Ele é muito fino. E além de ser bem fino, ele é muito leve. Fica bem legal pra você segurar na mão. Quando você pega ele você já percebe logo. E vamos lá para o teste que eu fiz aqui com a bateria desse aparelho. Só pra você ter uma noção aí da duração. Veja bem, o teste começou às 16 horas e 4 minutos e a bateria estava em 67%. E terminou às 17 horas e 18 minutos e a bateria foi pra 38%. Ou seja, em pouco mais de uma hora ele descarregou 29% aí da bateria. E tem um detalhe que influencia muito aí nesse resultado que é a questão do gráfico. E estava no ultra com tudo ativado. E com certeza vai descarregar bem mais rápido. E se você colocar no ultra só com alta FPS, aí com certeza vai ter uma autonomia bem melhor. Mas no geral, para um aparelho que tem uma bateria de 4.250 mAh, ele tem uma duração muito boa. E quando essa bateria descarregar, você pode ficar mais despreocupado. Porque ele vem com um carregador na caixa que é de 33 watts. Vai dar uma carga bem rápida. Com relação à temperatura do aparelho enquanto estava rodando o jogo, foi bem tranquilo. Ele não esquentou muito. E agora vamos lá para a Sense que eu prometi lá no início desse vídeo. Está muito boa e eu recomendaria você testar nesse aparelho. Mas calma aí, você já deixou o like nesse vídeo? Porque está merecendo, né? Está completo demais. E também, se você ainda não for inscrito, eu já lhe convido a se inscrever. Porque aqui só tem conteúdo diferenciado. E não é só rendicam não, viu? Aqui tem unbox, tem análise e inclusive já saiu o unbox completo desse aparelho. Que eu recomendaria muito você assistir. Então vamos lá para a Sense que está muito top. Já deixou o like, né? Então bora lá. Geral 87. Ponto vermelho 90. 2x 93. 4x 100. E a DPI é a 683. Então essa é a Sense que eu recomendaria muito você testar. Testa aí. E com relação às atualizações, ele está bem atualizado. Tanto com relação à MIUI que é a interface, como também no Android. A MIUI está na 13 e o Android está no 12. E outra coisa que mostra que esse aparelho está bem atualizado é a questão do 5G, que ele já tem esse suporte. Então pode ficar tranquilo, porque se o 5G já chegou aí na sua cidade, com o Xiaomi 11 Lite 5G você vai poder experimentar ele. E depois de todo esse vídeo, se você ainda está naquela dúvida, será que vale a pena ou não pegar o Xiaomi 11 Lite 5G NE? Agora eu vou passar a minha opinião final sobre ele. E com relação ao desempenho, como deu pra perceber aí, o aparelho rodou o Free Fire muito bem, sem dar nenhum lag e nenhum travamento. E já era esperado, né? Como eu falei, é um processador intermediário mais avançado, com bom poder de fogo. Sua tela tem uma qualidade muito boa e outra coisa que interessa bastante é a questão da Sense. E deu pra perceber aí no vídeo que a Sense dela é bem braba. E como eu falei, ele possui som estéreo, então você vai ter uma qualidade muito boa pra jogar sem fone de ouvido. A bateria tem uma boa duração, por mais que deveria ser de 5.000, né? Mas é como eu falei, é um aparelho muito fino. E quando eu falo que é fino, não é fino demais não, cara, a ponto de querer entortar, entendeu? Mas você percebe que ele é mais fino do que vários outros aparelhos. Então, com certeza, o Xiaomi 11 Lite 5G NE é uma opção muito boa para os dias atuais, agora em 2023. Principalmente pra quem quer um aparelho intermediário avançado, com bom desempenho e que tenha suporte ao 5G. Porém, se a diferença de valor for muito pouca com relação ao Poco F3, com certeza ele valeria mais a pena. Inclusive, tem rendicam atualizada do Poco F3 aqui no canal. Se você quiser assistir, é só acessar esse cardzinho aqui em cima. E se esse não for o caso, com certeza o Xiaomi 11 Lite 5G NE é uma opção muito boa. Espero que você tenha gostado dessa rendicam e que eu tenha tirado suas dúvidas. E só lembrando, se você está interessado em comprar o Xiaomi 11 Lite 5G NE, aqui na descrição desse vídeo você encontra o link da loja parceira que é a Digital Tecnologia. Envia para todo o Brasil e com certeza é muito confiável. Recomendo muito você passar lá e conferir. E restando qualquer dúvida sobre esse aparelho, já sabe, né? Desce aqui nos comentários e digita lá sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de lhe responder. E se quiser ter um contato mais próximo comigo, é só me chamar no Insta, arroba iuritec. Por lá a gente conversa, bate um papo, é muito legal. Valeu e até os próximos vídeos. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.